E quando eu grito dança de rua, dança de rua, força, raça, união, dança de rua do Brasil, nem melhor, nem pior, apenas diferente, dança de rua, Brasil, um por todos, todos por um, vem Deus que ele é, justo, vem Deus que ele é, justo, a um, a um, a um. Saudades do céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Quem pensou que morreu se fudeu, o bagulho é louco.